O assunto agora é a Ponte Preta. A Macaca apresentou oficialmente dois novos reforços do Brasileirão. Vamos ver. Para coroar o início de um novo trabalho, visitantes ilustres que se sentem em casa no centro de treinamentos da Macaca. Esse foi o primeiro treino da Ponte Preta sob o comando do técnico Doriva, que antes dos trabalhos, se reuniu no gramado com os jogadores e teve uma longa conversa com a comissão técnica. Incluindo o João Brigatti, que comandou a equipe na conquista do Troféu do Interior. Os dois primeiros reforços vestiram a camisa alvinegra e já trabalharam com o elenco. Um deles é o lateral direito Igor Vinícius, que disputou o Paulistão pelo Ituano. A gente vem com um objetivo muito grande de chegar forte no campeonato da Série B, com esse planejamento de voltar para a Série A, que acho que é o lugar onde a Ponte Preta merece estar. A Ponte Preta ainda apresentou um reforço para a Zaga. Léo, que também veio do Galo de Itu, espera ajudar a Macaca a manter forte o sistema defensivo, que foi um dos menos vazados de todo o campeonato paulista. Muito feliz com esse objetivo na minha carreira. Todo mundo sabe o objetivo da Ponte Preta, que é subir para a Série A. Estamos confiantes e muito preparados para conseguir esse objetivo. Além de reforçar o elenco, a Ponte Preta trabalha também para manter as peças que se destacaram durante o campeonato paulista. É o caso do goleiro Ivan, jovem da base, que ganhou a vaga que antes era do ídolo Aranha. O goleiro agora tem o contrato renovado com a Macaca até o ano de 2023. O próximo jogo da Ponte é quarta-feira que vem em Campinas contra o Náutico pela Copa do Brasil. Heitor, a Ponte vem forte para essa Série B do Brasileirão? Está se montando, está se encaixando. Ontem nós falávamos da possível saída do Luan Pérez. Está esquentando uma negociação dele, possivelmente com o Fluminense. Então são jogadores importantes que vão deixando. A permanência do Ivan é a melhor notícia do dia. Melhor até do que os reforços, que são apostas, podem vingar, mas o Ivan já é uma realidade. Um garoto da base que tem um futuro promissor, tem tudo para jogar, talvez até na Europa um dia. Mas enquanto estiver no Campeonato Brasileiro da Série B, vai ajudar muito a Ponte Preta. E tem mais gente. Mais gente chegando na Ponte, né? Tem, são atletas que já estão trabalhando com o técnico Doriva, mas agora vão se apresentando ao torcedor, para a gente conhecer um pouquinho mais do que vem aí da Ponte Preta nesse Campeonato Brasileiro da Série B, Verona. É isso aí. A Bárbara Belan está por lá e mostra para a gente agora o que está acontecendo na Ponte. Oi, galera. Eu estou aqui no CT do Jardim Eulina, centro de treinamento da Ponte Preta, que apresentou hoje mais dois jogadores. O lateral direito Tony, que veio do Novo Horizontino, a pedido do técnico Doriva. E também o volante Paulinho, que já jogou aqui na Macar, que é conhecido da torcida, em 2011 e em 2015. Agora eu volto com vocês, Heitor, Verônica.